A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí boys, good day, good day Ei, boys! Aaaaaaaaaah! Stay or Joes? Kiss me, kiss me, touch me, touch me! Você quer me? Você quer me? Sim, sim! Você vai! Não, 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 não. Term thìizzando, não, 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 não. Assim, então, depois... Ok... scrutinado importante. Guria! Que fosse o que você sabe? Ele vai te chamar Ele vai te chamar Mato, ele vai te ligar Não, 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 não Deixa tirar, deixa tirar O que você está fazendo? Por que você é tão meio? Me odeio, por que você é tão meio? Você é um admin? Você é um admin? Use pickle hack Use pickle hack E aí, eu f***ing speed hacker, do you f***ing bono get banned, you f***ing b***h? I see, you f****** get banned, you f***ing record it b***h You f***ing record it b**** I is going to tell Admin, he is a f****** cheater pronto clothes to the fuck Loki'sOHICL laborator á fas ù FOkay e con ben you f****ERE What a kinda He witnessed k acc 버� K para Tipo de... Tipo de... Tipo de... Tipo de... Up! 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 Ok. Where you from? Where you from? Ei, não é que lhe está aldeima. Não é que lhe está aldeima. Eu sou de poland. Eu sou de poland. Eu sou de poland. Where you from? Eu sou de poland. Eu sou de poland. Eu sou de poland. Meu filho está dormindo. Agora está dormindo. Então eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu posso ir? Eu posso ir? Não, não, não. Não é bom. 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 Sim, não é bom. Não é bom? Você está dormindo com? Ou seja... Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é going. Não é bem. Então eu posso ir? Então eu posso ir? Eu quero encontrar algumas coisas, algumas coisas, bebidas Eu quero encontrar algumas coisas, bebidas Eu quero encontrar um barco, eu quero encontrar um barco Não, 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 não So, speak to me Algema, Algema 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 Yes Yes Algema, Algema Fala-me, 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 Fala-me Fala-me, Fala-me, Fala-me Ai, não falei nem, olá Ai, não falei nem, olá Sai da frente do carro Sai da frente do carro Follow me Follow me Follow me Follow me Ok, ok Ok, ok Follow me where I should fogo, right, should his last rule his last rule you have a you have a 3 seconds to run 3 seconds to run next follow follow his last rule his last rule O que é isso? O que é isso? Se me, se me, se me, se me, se me. Quiet, quiet. Come on here, come on here. Oh no, water and jumping, debris. Oh, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. But I'm going to create the evil. I'm going to create the evil. Hello? 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 Hey. Hey. Are you friendly? Are you friendly? Hey. 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 What you doing? What you doing? Don't kill me. Don't kill me. I am friendly. I am friendly. No. 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 Fuck you idiot. Fuck you idiot. Oh shit. Oh shit. Fuck you. Fuck you. Fuckers. Fuck you. Fuck you off. Fuck you off. Right here. Yeah. Nothing. See you yet. There we go here. Oh shit. You know me? Watch the next door.